Então hoje é dia de impressão 3D, né? Pra gente inaugurar esse filamento dessa cor diferente, né? Não tô ganhando nada com isso, mas esse filamento aqui é da 3DX, filamentos, é um PLA cinza, né? E a primeira vez que eu vou usar ele, eu já uso o branco dessa mesma marca, e tem produzido peças incríveis, né? Vai ter vídeo no canal aí da hélice dobrável, do suporte do avião interno, né? Vou fazer um vídeo sobre isso. Então eu tenho usado já filamentos deles e tem tido uma boa eficiência. Tá? Então, a gente escolheu aqui imprimir um Pokémon, né? Tá aqui o Pokémon, né? Dentro do fatiador puro aqui já, né? Então tá aqui, ele vai ter 52 milímetros de altura, né? Esse é um bichinho pequenininho assim. Vou colocar aqui pra substituir o filamento, né? Na nossa impressora, na nossa anete, pra gerar o código, né? Então, fatiar aqui, né? Conferir os suportes, né? Porque ele tem uns cabelinhos ali, e ela não imprimir no ar, né? Os pelinhos do bigodinho dele, tá? Tá dando 3 horas e 54 minutos, quando vai pra lá fica bem parecido com isso, provavelmente vai dar 4 horas de impressão, né? E vamos ver aí como vai ficar o resultado. Então, imprimindo com 0,1, que é a resolução máxima da minha impressora, tá? Com 3 de contorno, né? E preenchimento em torno de 10%, tá? E com os suportes produzidos pelo próprio fatiador, tá? Código gerado. Vamos pegar aqui e ejetar esse pendrive. Ejetando. Ejetou. Pertãozinho de memória. Dentro da impressora. Vamos ligar a nossa impressora aqui. Vamos para o procedimento aqui, né? Então, a gente tem que trocar o filamento, retirar o filamento lá de dentro, para colocar um novo filamento, né? Então, a gente vai aquecer o bico, né? A gente vem aqui na preparação. Vamos aquecer o bico. Até 200 graus. Mas, ele vai aquecer até 200, mas eu vou remover o filamento quando eu tiver ali por volta dos seus 130 graus, mais ou menos. 130, 140 graus. Eu removo, eu puxo ali o filamento, para que ele retire todo o filamento que está aqui dentro do bico, né? E acaba vindo um pouco de sujeira, para evitar o entupimento do bico. Ixi, já está bem quente, já. É meio que foi a ponta do dedo, já. Mas... Você ri, né? É, esquenta rápido para caramba, gente. Então, a gente vai remover daqui a pouco. 132, 140 graus. Vamos puxar o filamento aqui. Quando a gente faz isso, a gente puxa o filamento, a gente vê que ele vem mais ou menos com o formatinho do bico, está vendo? Está dando para ver? Está vendo mais ou menos o formatinho do bico, que estava dentro do bico aqui. Aí vem até um pouquinho de sujeira. Junto. Então, é bem interessante isso. Vamos esticar aqui, enrolar o filamento bonitinho, para ele não dar nó. Se ele der nó, depois, para a gente imprimir ele, a gente acaba perdendo a peça, por causa do nó do filamento. Passar aqui pelo furinho. Esse filamento, esse filamento vai para dentro do saquinho. Então, essa empresa, ela manda aqui para a gente um saquinho para a gente guardar o filamento depois que a gente usa, para evitar de pegar umidade. Esse saquinho, ele tem aquele sistema de fechamento aqui, para evitar que o ar fique... Brasília não tem muito problema de umidade no meado do ano, mas no começo e final de ano a gente sofre muito com umidade. Fica tudo mofado. Então, a gente vai guardar ele aqui bonitinho dentro do saquinho, que a própria empresa manda para a gente, para poder conservar ele. O bico lá já está bem quente, já, já está nos 200 graus. Vamos pegar aqui, vamos cortar, colocar um assado, tirar um pedacinho aqui. Colocar nosso filamento lá em cima. Passar pela pecinha. Indicador de fim de filamento. Empurrar ele aqui, até ele chegar na extrusora. Na hora que a gente empurra ele aqui, vai empurrando ele manualmente, até ele chegar na extrusora. Dá uma apertadinha aqui, ele já começa a borrifar o filamento branco que estava lá. Para a gente limpar, para tirar o branco e colocar o cinza, a gente tem a opção aqui de mandar ele empurrar o filamento. Então, a impressora vai começar a empurrar o filamento para poder a gente trocar a cor. Ela vai empurrar um pouco do filamento aqui, então. Ela está extrusando o filamento. Nossa cabeça de impressão já está bem quente, vamos mandar agora imprimir. Ele vai começar a aquecer a mesa agora, né? Então, a extrusora já está aquecida. Ele vai começar a aquecer a mesa. O que é a extrusora? A extrusora aqui já está a 205 graus, né? A primeira camada eu costumo fazer 205 graus para ela grudar na mesa. Passa cola na mesa, né? Para ela poder grudar bem na mesa. E depois eu abaixo a temperatura, de acordo com o fabricante, tem que ser impresso a 200 graus. A mesa já está a 40. Pronto. Agora ela vai fazer o quê? Ela vai identificar os seus fins de cursos todos, né? Para saber aonde que a cabeça de impressão se encontra, né? Nos planos, né? Nos eixos X, Y e Z. Eu vou aqui inserir de novo a configuração da temperatura de impressão. Pronto. E agora é só aguardar... Esse tempo todo aí, de quase 4 horas para imprimir. Vou tentar colocar na câmera, né? Eu tenho uma câmera que faz um lapso de tempo bem legal, mas o problema dela é que está sendo a bateria, né? A bateria está muito antiga. É muito importante a gente acompanhar essa primeira camada, ver se ela vai fazer certinho, se ela não vai ter descolamento. Se essa primeira camada fizer bem certinho, bem uniforme, né? Isso significa que a impressora vai imprimir o restante tudinho muito bem. A não ser que tiver alguma falha mecânica, alguma outra falha técnica, né? Então a gente tem bastante filamento, então não vai ser problema de filamento. A temperatura está correta. Então só vamos acompanhar a primeira camada para ver se ela está aderindo bonitinho, se não vai ter nenhum problema. Então, é só acompanhar a impressão. Vamos ver daqui a 4 horas o que acontece. Então, depois de 4 horas e 20 minutos de impressão, está aqui o nosso primeiro Pokémon, né? Rapaz, esse filamento fica muito bonito. Muito bonita a impressão dele, muito mesmo. Ah, e sem contar que a impressora também é sensacional. Às vezes, por problema de configuração, os bigodinhos dele aqui não ficam tão grandes, né? Acabou se prendendo nos suportes, né? Mas tirando esse detalhe dos bigodinhos aqui, ficou sensacional a impressão. Eu já andei dando uma lixada na peça, né? Vou dar o prime, vou pintar e vou postar lá no meu Instagram, lá, ele concluído, ele pronto, né? Ficou muito bonitinho, ficou um material bem resistente. Vai ficar um bichinho de decoração bem bacana, tá certo? Na sequência, eu vou deixar aí o lapso de tempo dele, da impressora trabalhando e também a limpeza, né? O vídeo mostrando a limpeza dos suportes, né? Eu uso uma pinça cirúrgica para poder ir lá no fundinho, na boca dele aqui, né? Que se colocou o suporte lá dentro da boca, né? E eu uso uma faquinha também para limpar isso, né? E depois eu dei um acabamentinho com a lixa, agora vou dar o prime, tá? E para fazer, para depois pintar ele da cor certinha dele, pintar o olhinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti